Eu nunca mais verei o seu olhar Só as estrelas do céu eu vou pitar Trocaste o meu amor sem ter razão O meu destino agora é solidão Tudo é tão triste sem ter você Já nada existe entre o amor eu e você Eu nunca mais verei o seu olhar Só as estrelas do céu eu vou pitar Trocaste o meu amor sem ter razão O meu destino agora é solidão Tudo é tão triste sem ter você Já nada existe entre o amor eu e você Eu nunca mais verei o seu olhar Só as estrelas do céu eu vou pitar Eu vou pitar Eu vou pitar Eu vou pitar Eu vou pitar